A Ordem dos Advogados do Brasil, governador Valadares, realizou uma coletiva de imprensa com o objetivo de discutir sobre a rejeição do recurso feito pela mineradora BHP Billiton na Suprema Corte Britânica. É um assunto que interessa milhares de pessoas de governador Valadares e de outras cidades do leste de Minas, né? A gente vai repercutir aqui a reportagem completa. Pode balançar. De acordo com o presidente da OAB de governador Valadares, a rejeição do pedido significa uma vitória ganha para a população, sobretudo para as pessoas atingidas pela tragédia de Mariana, ocorrida há quase sete anos. A Dilson Domiciano esclarece o que muda aqui no Brasil com o rechaço do recurso. Para os processos que tramitam aqui no Brasil não vão mudar, porque a tramitação lá já foi aceita, entenderam que a ação na Inglaterra, aquele país ele tem a possibilidade de julgar a ação, não vão impactar em nada. Entretanto, algumas ações que aqui tramitam, que estão ocorrendo no Brasil, exigem que a pessoa renuncie à ação que tramita lá. Então temos que tomar muito cuidado. É isso que nós chamamos a atenção da sociedade. O processo em tramitação deve ter um prazo de um ano para resolução. O presidente da OAB ainda reforçou que é muito importante que as vítimas procurem o advogado e esclareça sobre o assunto. Preparamos os moradores. Busque o seu advogado que iniciou a sua ação. Essas três ações que eu estou mencionando, mesma causa, mesma situação, ou seja, o mesmo dano causado. É de muita importância que busque o seu advogado que iniciou a ação. Não são ações diferentes, é a mesma ação. Então é muito importante que busque a orientação do seu advogado. Eu mencionei três ações, mas são os mesmos causadores, as mesmas partes, que é a sociedade, e representado pelos advogados. Ou seja, é a mesma ação. O que chama a atenção da sociedade é dizer, procure o seu advogado para que ele possa te informar. Às vezes as pessoas possam mencionar, olha, é uma nova ação. Não, não é uma nova ação. É a mesma ação. Procure o seu advogado que iniciou a sua ação. É de muita importância. Os requisitos para se inscrever no novel é que se tenha um processo em andamento. Então é por isso que a sociedade tem que prestar atenção e procurar o advogado originário, aquele que ela contratou a primeira vez. É ele quem vai dar todo o suporte para que ele consiga continuar o processo e não iniciar um novo processo. Outra questão debatida é que a OAB está atenta em relação a algumas denúncias que chegaram à ordem. Quem se sentir lesado deve procurar a sede da instituição. Um advogado, quando ele abre uma frente de disputa com outro colega, isso não é interessante para a advocacia, porque tem campo para todo mundo. E caso esse advogado ultrapasse o seu limite e contrate um cliente que já tem um advogado contratado, ele pode responder no conselho de ética. Então pode haver uma representação, como estão havendo representações, contra os advogados que estão agindo, a gente chama de predatoriamente, estão predando e isso pode implicar até em suspensão do direito dele de advogar, conforme seja a situação. A OAB é o órgão que fiscaliza também os advogados, estar ao lado da sociedade, procure a ordem dos advogados. Se você se sente que você está talvez sentindo lesado, procure a ordem dos advogados. O advogado está sendo acolhido, abraçado, mas também se for necessário, exigindo que preste conta também aos clientes. Em julho deste ano, a corte inglesa julgou uma ação bilionária contra a BHP Billington, uma das acionistas da empresa Samarco, responsável pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2005. Na mesma ocasião, o Tribunal de Apelação aceitou a defesa dos mais de 200 mil atingidos pela barragem de mais de 25 cidades. E neste novembro, então, existem lá vários requisitos para que as pessoas que se consideram atingidas, elas possam, então, se dirigir ao sistema através de um advogado e desse sistema ela vai alimentar ele através de documentação que a Renova exige. Dentre as documentações que a Renova exige, que são inúmeras, as principais são, o atingido tem que comprovar que ele teve uma ação na justiça estadual ou que ele teve uma ação na Inglaterra. Por isso que a gente diz que a participação do advogado é primordial nessa situação. Tá aí, tá o recado da turma da 43ª subsessão da OAB, né?